Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínas e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, chegou o dia, né? Chegou o dia, né? Dia de estreia do Vasco em mais uma competição nacional, né? A Copa do Brasil de 2024. O Vasco chegou ontem a Santa Catarina, muita festa, como é bonito de ver, né, irmão? Como é bonito de ver, cara, todo lugar que o Vasco vai, o torcedor aparece, o torcedor abraça, o torcedor apoia, é uma festa danada, né? É assim que o Vasco vai jogar, né? Depois dessa, dessa boa recepção lá em Santa Catarina, enfrenta o Marcílio Dias de Itajaí, nove e meia da noite, transmissão da Sport TV e Premier. Todo mundo ligado aí nessa estreia do Vasco? Tem vascaína, irmão, que eu não entendo, cara. A gente me mandando mensagem no WhatsApp, igual eu tô com medo, pô, irmão. Ok? Isso, meu parceirinho. Aqui, né, Vasco, o Vasco desse ano, não é aquele Vasco frouxo do Barbieri treinador, não, irmão, que perdeu pro ABC, dentro de São Januário, uma Copa do Brasil foi eliminado, tá? Não é não, não é Vasco do centroavante Pedro Raul, não, agora é Verrete, tá? Agora é Verrete metendo gol, Verrete não perde pênalti, igual o Pedro Raul naquele dia perdeu. Pô, o time do Ramon Dias não é aquele time covarde, frouxo, igual era o time do Barbieri. É outra parada, irmão, outra parada, mata-mata, cara. Tava doido pra ver o Vasco do Ramon Dias em mata-mata, tá? Treinador diferenciado, treinador, irmão, que bota o time, ó, pra morder, pra pegar. Mata-mata é diferente, hein? Mata-mata é diferente. E o Vasco, do jeito que tá com esse treinador aí, se bobear, vai beliscando, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitava, tá, é, irmão, brinca com o Vasco do Ramon Dias. Vai brincando, vai brincando, tá? Hoje a gente não vai ter o paiê, é um desfalque, irmão, pô. Desfalque que eu fico até sem palavras pra falar o tamanho desse desfalque, né? O camisa nosso, camisa 10, nosso craque ali de meio de campo. A gente hoje busca um reserva pra ele, mas não vai trazer ninguém à altura dele, irmão, pode ter certeza. Ele é o craque, ele é o 10, irmão, não tem como, não tem como. Ah, vai trazer, não tem como, cara, trazer um cara do nível dele, tá? É claro, a gente espera que venha um reforço, sim, parecido, né? Pra substituir, a gente não sentir tanta falta agora do mesmo nível, acho muito difícil do Alexandre Matos conseguir trazer pro Vasco. O Vasco vai com o mesmo esquema, um esquema que o Ramon Dias adotou pra temporada, né? No ano passado ele tava adotando um 4-3-3. Dessa vez não dá pra ir com um 4-3-3, a gente tá muito mal no ataque e tá bem na zaga. Então ele prefere colocar sempre aí três zagueiros. Léo Jardim no gol, três zagueiros. O Rojas, Rojas, que deve entrar no lugar do João Vítor, tá? Medel e Léo. Muita gente questionando essa entrada do Rojas no lugar do João Vítor. Eu, inclusive, no vídeo de ontem à noite, falei que não trocaria, prefiro o João Vítor. Gostei muito do futebol do zagueiro João Vítor, tá? Pro Ramon Dias estar trocando, colocando o Rojas, algum motivo tem. Eu confio no treinador, tá? Eu não trocaria. Eu manteria o João Vítor no campo, manteria o João Vítor de titular. Mas pro Ramon Dias estar colocando o Rojas, algum motivo tem. E como eu confio no treinador, irmão, vou esperar pra observar a partida. Meio de campo, cinco jogadores. Ala pela direita, Paulo Henrique. Ala pela esquerda, o Piton. Meio de campo, Zé Gabriel. Galdames e Adson. O Adson deve substituir o Paillet. Adson ainda, a gente percebe que ele tá sem ritmo de jogo, mas é bom jogador também, tá? É jogador da posição. Bigode não, ele joga de atacante pelo lado. Joga de atacante pelo lado e joga também no meio centralizado de meia atacante, tá? Ele fez essa posição também no Corinthians, então tranquilo pro Adson jogar nessa posição, tá? É bom jogador, tá? Só que ainda tá sem ritmo de jogo. A gente espera que hoje ele faça uma boa partida. Na frente, a gente deve ter a saída do David, entrada do Rossi. David muito mal, né? O Rossi ainda tá fora de forma, mas o Rossi em forma ajuda. Tomara que ele faça hoje também uma boa partida. Ele vai jogar no ataque ao lado do Verrete. Terceiro, ó! Pra cima dos caras, irmão. Vamos pra cima dos caras, tá? Lembrando que regulamento da Copa do Brasil, primeira fase, jogo único. O empate é do Vasco, tá? Só não pode perder, vacilar, igual foi o time do Cruzeiro, que acabou, ó, sendo despachado aí da Copa do Brasil, já na primeira fase, quando perdeu pro Souza, né? Por 2x0. Cruzeiro e Curitiba, né? O Curitiba também foi eliminado na primeira fase. Parceiro, falando um pouquinho mais sobre o mercado da bola, meia e atacante, né? Você já sabe, são os dois reforços aí que o Vasco ainda está procurando no mercado antes da janela fechar no dia 7 de março. Vários nomes, tá? Na mesa aí, pra meia, vários nomes na mesa pra atacante. Alexandre Matos está negociando pra tentar, né? Anunciar até o dia 7. Com relação ao atacante André Silva, ó, irmão, por mim, não fique esperando São Paulo, não, irmão. Desiste logo do jogador. Se o jogador preferiu São Paulo, então, ó, esquece, esquece. Ah, bigode, mas se o São Paulo não conseguiu um acordo com vitória de Guimarães, igual o Vasco conseguiu. Irmão, esquece. Pensei aqui, falei, ah, não, cara. O cara preferiu São Paulo, então, ó, aqui, vá pra lá. Se não conseguir ir pra lá, esquece, Vasco, deixa esse cara de lado, igual o Ramon Dias falou lá atrás, quando a torcida do Vasco queria o Luciano Vieto. Torcida do Vasco invadiu a rede social dele, invadiu a rede social da mulher dele, da esposa dele, e, irmão, ele não veio. E aí o Ramon Dias falou, ele não quer vir. E eu quero jogadores aqui que queiram estar no Vasco. Isso aí serve também pro atacante André Silva, tá? Ó, Emanuel Martínez, conhece o Emanuel Martínez? Meia, argentino, 29 anos, jogador do América Mineiro, tá? Foi oferecido pro Vasco e o Vasco analisa a sua contratação. Lembrando que esse jogador do América Mineiro, o Emanuel Martínez, foi oferecido pra um monte de time já aí, né? Coisa de empresário, né, irmão? Ofereceu pro Vasco, ofereceu pro Corinthians, ofereceu pro Cruzeiro. Vamos ver se o Vasco vai entender que será uma boa contratação. Sei não, irmão, sei não. Gostaria de um jogador mais cascudo, mais top, né? Se é pra contratar mais dois, um atacante e um meia, que sejam jogadores que cheguem no elenco pra jogar. Jogador top, tá? Qualquer um é melhor não contratar. Ano passado a gente contratou qualquer um. Carabarral. Ah, precisa de camisa 10. Carabarral. Pô, tá de brincadeira, né, irmão? Ah, precisa de um atacante, de um centroavante, Juan Cruz. Pô, não dá, né, irmão? Não dá, né? É melhor não contratar. Mas a gente precisa de um meia, de um atacante que venham jogadores pra entrar jogando, tá? Pra entrar jogando, jogadores que sejam úteis e não qualquer coisa, né, pra inchar esse elenco. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui se você tá confiante pra partida de hoje entre Marcílio Dias e Vasco. Já deixa aqui seu palpite, né, pro jogo de hoje e queria que você comentasse essa troca do Ramon Dias tirando o zagueiro João Vitor colocando o Rojas. Você faria essa troca? Você confia no treinador igual o bigode, confia? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.